Veja que cozinha completa e bonita. Reparem que o corpo é de padrão madeirado na cor da porta, o que deixa a cozinha ainda mais moderna. Um luxo! E esta montagem com as portas superiores pretas. Uma sofisticação que só tinha em cozinha planejada e chega agora com a Itatiaia. Veja também a Ilha Gourmet que show! Você que tem mais espaço em casa, já pode ter uma ilha. Agora vejam alguns diferenciais, como estes modernos armários com porta articulada e pistão a gás. E esta torre quente que tem lugar para micro-ondas e forno elétrico. É como uma cozinha planejada. Tem também gabinete de ângulo para aproveitar melhor o espaço. Puxadores metalizados exclusivos. Entre no site da Itatiaia e saiba mais sobre a Jazz.